Aqui gente, meus amores aqui que eu encontrei ó, vem bebe água, vem, vem, anda nego, vem Tá meio canhado, assustado, vem nego, vem aqui ó, bebe água, vem, anda, come, vem Eu quase quebrei o celular aqui agora e o pretinho quase morreu atropelado aqui agora Aquele carro que tá passando lá, lá no final, lá no final, tá vendo? Ele quase atropelou o pretinho Toja, tô botando mais pelas aqui Ô cogo toja, cogo toja, vem aqui menino bonito, vem cá Eita, bicho desastrado, vem cá nego, vem, vem nego Nossa, mas ele tá fedendo, vem aqui nego, vem Mas ele tá fedendo gente, tá se engasgando Deve sofrer alguma doença É, alguma doença Quem foi meu filho, que que foi pai, que que foi? Você sofre de alguma coisa, sofre? Ele é bem animadinho, mas ao mesmo tempo com vergonha, é tímido Deve sofrer de alguma doença Mas tá fedendo ele, tá fedendo muito Deve ser alguma coisa, alguma coisa de podo nele Olha, todo animadinho, ó Todo, todo gente Gente, aqui, aqui ó, onde eles estão aqui É o meio lugar onde ficou, ó, os carros vindo, ó Vem a alta velocidade, ó Maior perigo Olha, ó, perigo Tá vendo? Muito perigoso Não tem carro aqui não, tá no deserto, entendeu? Mas é perigoso Aqui onde ele tá, ó É ali, ali fica ali os aleijadinhos Olha a aleijadinha E os outros ali, entendeu? Fica lá Eles lá E aqui tá isso aqui, ó Fica na rua É o maior perigo os carros passarem por cima dos bichinhos E matar eles O maior perigo Olha, ó Tá de madrugada Mas é porque tá tendo festa aqui Tá tendo festa na cidade aqui E aí os carros ficam passando uma hora dessas Mas se não tivesse festa E aí, meu amigo? Final de semana E aí, meu amigo, hoje? Eles quer aquele boutier Misturado Então, gente, eu tô precisando aí Que vocês apoiem o canal aí Que eu tô precisando de ração, tá? É, aqui sou eu, tá? Tô precisando de ração Acabou a ração, né? Então eu quero o apoio de vocês Ajuda de vocês Quem puder doar aí, tá? Vou deixar o Pix aí também O Pix tá na bibliografia também Gente, vão lá no YouTube, gente Se inscreve lá, pelo amor de Deus, gente Vão lá Eu não comprei ter os mil inscritos ainda Pelo amor de Deus Me segue no Instagram também Ajuda o canal, gente Pelo amor de Deus, gente Dá força pro canal aí, ó Tira esses bichinhos da rua Ajuda eles Dar comida pra eles, entendeu? Isso aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau